Mas é dinheiro seu, né? Esse também é dinheiro meu Ah é? Tava na sua conta isso? Tava com a minha vó Minha vó, ela recebeu inclusive de herança O meu vó faleceu, entendeu? Tem os comprovantes todos aqui Aí você ia comprar gado com ele Mas ainda não tinha qual gado na pessoa fazendeira que você vai comprar não, né? Ainda ia procurar Eu ia conversar com meu pai, meu pai tá operado, né? Minha vó vende com ele Pra ajudar ele Ah, você não tinha o cara, você falou pra mim que o gado já tava certo? Eu tinha os seus intermediários, né? Então, que são sempre os compradores de gado Conversa ruim, viu, Luiz? Não, rapaz, não é ruim A conversa sua ficou ruim agora Aí você ia guardar esse dinheiro num cofre? Que tem lá na sua casa Você me disse que ia guardar num cofre Tem um cofre lá Ia caber esse dinheiro lá dentro desse cofre, não é que esse cofre é pequenininho, né? Não, tem que ter cofre grande Esse dinheiro então era pra comprar um gado Será que você ainda não tinha um comprador? Eu tenho os compradores, mas eu não sei te falar especificamente Quem são os corretores dessa compra aqui Eu nem sei te falar o nome, não Você ia correr atrás, Luiz? Na verdade eu só fui pegar o dinheiro Quem ia resolver